E aí Pessoal chegamos agora aqui no chaxim, já identificamos a casa né? Está bem sujo né? Eles ficam assim, sem tomar sol, o tempo todo? Não, não, esse animal aqui está sem tosse mais de 6 meses Então eu sei, é que o meu esposo ficou doente, eu não tive como... É... 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 Mas esse cocô não é fresco, é um cocô de tempos Os animais tem que tomar do banho, no local limpo, asseado Pega a lação em si, eles estão com fome, ó Existe a possibilidade de doação Daqui eles vão pra veterinária, pra tosas, pra banho, medicação Graças ao nosso pedido, a cara do chão fica comigo, está aqui com a gente Mais de um ano pra ser pelagem assim, porque tem fezes acumuladas aí no meio Eles estão com um cheiro assim, absurdo, gente Olha, gente... Não devia nem estar apoiando a sapatinha no chão Está enfiada nos coxinhos Esse resgate que vocês acabaram de visualizar aí Dois animais que foram tirados de um local muito insalubre Horrível Os pelos todos embolados, já com problemas de pele Fazendo xixi como sempre E quem quiser tomar temporário, né? Adoção Adoção Família legal, né? Sem violência Com direito a dormir em cama, sofá, né? Amor Legenda Adriana Zanotto